Um, dois, três. Com tudo que eu sou e te envergore, aleluia, 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 aleluia. Quando muitas vierem me derrubar, vivado em ti eu estarei, pois tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei, a ti eu canto glória e aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja a ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.